Não dá pra perder tempo, não dá pra ficar brincando já avistando adversário, Bessa vai pra cima agora deles, vai com o Gusta no outro lado, retornando com o Kozak, dando cobertura, Bessa vai dando o kit, chegou por ali, agora puxou, eita, vai devagarinho bebê, não vem de bocão não, tem mais um, já retornando até então pra tentar levantar ali, rala o kit, chega o Bessa novamente, vai pro ir pra cima, vai procurando seu adversário na marcação, deu a rajada botando no chão e tenta a finalização, e assim vai mandando pro lobby bebê, que isso! E mais um na sua frente, entre o container e o avistou na marcação, vai seguindo, Bessa 10, o cara é insano, não vai perdendo a oportunidade não, e vai pelo giro, vai pelo salto, chegou por ali, é, vá pro bebê, que isso! Aí não dá hein, tropinha, o cara aí, aí pelou mesmo, ele botou, ele botou uma line, foi isso mesmo, foi uma line? Não, praticamente, o Bessa derrubou 3, né, e o Gusta então, conseguiu a finalização de 1, e a tropa veio daquele estilo família.